Bruna Grifão! Oi! Ó, Bruna Grifão, a melhor amiga de geral. De geral? De geral. Ele chegou do filme, eu falei, mô, e aí, como é que é? Ela é legal. Aí ele, mô, ela é muito maneira, ela é amiga de todo mundo, ela fala com todo mundo. Eu falei, ah, que maneiro. É, a Bruna, a gente sempre dá um apelido para o convidado quando vem aqui, entendeu? A gente sempre dá um apelido para botar no título. Porque eu percebia, Bruna, que você tratava todo mundo como melhor amigo, assim. Não tem essa diferença. Às vezes, as pessoas que você nunca viu na vida, ali no filme, que está começando a trabalhar com você pela primeira vez, você já está trocando ideia como se fosse melhor amigo, cara. Não, eu acho que é muito, vem muito, assim, de um... Eu cresci fazendo isso, né? E aí, eu sempre senti muito que o meu ambiente de trabalho é o ambiente que eu passava a maior parte do meu tempo. Então, eu sempre prezei muito, exalei muito por ter um ambiente saudável e por ser uma coisa leve. E eu gosto de me dar bem com as pessoas, eu gosto de trocar. O problema é quando as pessoas... abusam disso e começam a crescer em cima disso. É, mas eu dei sorte. Isso é qualidade, mas também vira um defeito, sabe? É, não, mas eu dei sorte na minha vida. Graças a Deus, eu dei sorte. Eu só trabalhei com gente muito legal. Uma vez ou outra, assim, trabalha com alguém que não tem tanta... Exposed agora. Tem uma pessoa... Nome, nome. Nome, nome. Gente, inclusive, eu vou me explicar do meu terçal. Eu vou ficar olhando aqui, ó, pra Jessica. Porque eu estou com um terçal ridículo no olho, não tenho o que fazer. Eu estou tomando remédio. É, pessoal, porque a gente está se dando muito bem. É, a gente está falando só de melhor. Antes de conversar o podcast, a gente está falando de push. É, exatamente. E de muitas coisas. E de muitas coisas. Que inclusive estava na pauta pra gente falar aqui, ou seja, eu já sei tudo. Tá. Fingi que não sabe. Agora vamos ver quem é o melhor ator aqui. Se é o Bruno, se é o Lucas. Fingi que não sabe. Eu me aposentei. É verdade. Tá gostando da sua vida de aposentado? Ai, tô. Eu estou muito feliz. Então, manda aqui estar com dois grandes atores. E hoje a gente vai ver quem é o melhor. Ver quem é que vai fingir que é. Não sabe as informações que estão ali. Meu Deus. Eu vou saber com certeza, ó. Aqui está aqui, ó. Quantos anos você começou a trabalhar, Bruna? Ele já perguntou. Eu já perguntei quantos anos ela começou, qual foi o primeiro trabalho. Ela sentou aqui e falou, e aí? Quantos anos você tinha quando você começou a trabalhar? Aí eu olhei pra ele, tipo, você não vai perguntar isso, não pode ficar. Mas tem uma pergunta. É, porque eu já queria saber. Fiquei curioso. Entendi. O pessoal ficou demorando três horas pra fazer aqui. Aí... Tudo bem? A gente já saiu falando tudo aqui. Mas a gente finge. Duas piscinas e um aquário. Coitada da minha equipe. Tá vendo? Eu não sou igual a você. É, não. Mas essa equipe já tá comigo há muitos anos, todos os dias aqui. Conhece o Lucas Neto. Já sabe muito bem como é que as coisas funcionam. É, porque o problema que eu falei é que pode se tornar um defeito, esse lance de tratar todo mundo como melhor amigo e tudo mais, porque as pessoas realmente crescem. Aí, enfim. Pra vocês entenderem que às vezes é uma qualidade, mas às vezes também é um defeito. Sim, sim. Eu vou melhorar. Eu falo pra casa e falo com o psicólogo. Vou parar de tratar todo mundo bem. Então, eu acho que eu tenho que ficar um pouco pior. Eu acho que eu tenho que não melhorar tanto. Não, mas eu sei muito nova. A vida vai te mostrar. É, já... Já mostra muito. E eu acho que com o tempo também você vai blindando, né? Você vai conhecendo as pessoas, quem você pode dar mais abertura, quem não. Sim, sim. Você melhorou também. Porque quando eu conheci o Lucas, o Lucas tinha um muro levantado na frente dele. Era muito difícil chegar... De acessar, né? Muito, muito difícil. Aí eu começava a ter problemas assim, de... Não sou mais o personagem. Tem que ser o Lucas. Aí eu fiquei com problema de personalidade mesmo, sabe? Sim. De destravar ali na hora. Hoje, acho que com a vinda dos nossos filhos, eu consegui associar mais aqui o que é o Lucas Neto pai e o que é o Lucas Neto personagem. Nem tanto ao céu, nem tanto, né? É um inferno. Você também não dá pra ser totalmente fechado e achar que todo mundo vai se aproximar por... É. Por ruindade, né? Você sabia que já teve uma família de aluguel? Um cara contratou uma família de aluguel pra chegar perto de mim, no meu show e tudo mais. Não contou não a segreda, cara. Pra fazer contatos comigo. É... E aí... Roubou 5 milhões de reais? Não. Não tô desacorda. Não, a Ju era não. Não é... Ele é um bom ator, mas nesse caso não é o caso. Não é o caso, é verdade. Mas ele roubou? Ele conseguiu? Conseguiu. Roubou porque ele fez uma família de aluguel com filha, com mulher de aluguel. Eu contei isso no podcast com a Gi, eu acho. Aí ele... Ele... Foi. A gente fez uns... Aí ele entrou na nossa vida, assim. Eu tô chocada. Como é, a nossa filha é fã e tudo mais. A gente foi dando abertura, dando abertura. E depois de um ano de amizade, assim, colega, né, e tudo mais, a gente deu a chance de fazer um show com ele. A gente foi fazer um show no Allianz Parque lá do Palmeiras, no estádio do Palmeiras. E aí... Ele foi lá e roubou toda a bilheteria do show. Chocada. E aí sumiu. Aí o nome dele era outro. CPF, Ferelli. Não, eu entendo. Sem família. Sem família. Sem os traumas. Não, isso aí. Passei com muita coisa, gente. Não, isso aí, pelo amor de Deus, não passei. Amanhã vai chegar a Bruna no set. Não fala comigo. Não fala comigo. Jóculos escuro. Eu quase fiz jóculos escuro por causa do pessoal. Eu falei, ridículo, né? Acho que é demais. Juro, mas você ia tirar no meio. Acho que você não ia aguentar. A Jess adora caguentar os famosos da academia dela, tá? Ela mais numa academia. Que coisa feia. Não tô interessada. Coisa feia. Ela mais na... Fala. Eu quero que tu, mais que os famosos chegarem lá. Eles vão te olhar e vão falar, essa cobra... Essa cobra maldita. Não, a gente conta. Não, eu vou contar. Ela mais na... E aí... Vida, vamos. Cuidado, vida. Vou falar. Vida. Chega um famoso. Óculos escuro, não olhando pra ninguém. Um monte de professor puxando o saco do famoso. A Jess me conta, tá? Gente, eu vou ficar... Todo mundo que é famoso agora pensando, será que sou eu? E aí, de óculos escuro, não dá bola pra ninguém. Se acha assim... É, não só famoso. Tem umas figuras que nem... Ela fala que famoso se acha, assim, o supra sumo da... A Estrela, né? É, o Leonardo DiCaprio. É, rola isso. É, mas acho que não só na academia, né? Não, em muitos lugares, com certeza. Qualquer ambiente, assim, que tem essa... Não, e tem gente que naturalmente já nasce com o rei na barriga, né? Às vezes não é nem famoso, nem trabalha com isso e já nasce com o rei na barriga, mas... É, mas eu acho que a fama traz essa sensação, assim, né? De, tipo, ser... É, você acha mais poderoso. De poder, né? Que é muito perigosa. No final, todo mundo... Esse poder é trono de areia, sabe? É, óbvio. Vai todo mundo pro mesmo lugar, né? A gente vai... Todo mundo feito da mesma coisa. Não, e outra. E também não é um defeito seu você ser simpática e ser educada com todo mundo. Eu aprendi com uma amiga minha, uma vez, conversando sobre isso, e ela me falou uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Ela falou assim, Jessi, esse problema não é nosso. São dessas pessoas. Por quê? Porque essa pessoa, ela é tão pequena que ela vai chegar na sua vida e ela vai absorver tudo que ela pode. Mas o tudo que ela pode não necessariamente é tudo que você tem pra dar. Sim. Então ela vai vir, então que ela entre na sua vida, que ela tire o que ela tiver que tirar. Que ela tire o interesse que ela quiser tirar. Mas ela vai embora. Porque ela é tão pequena que ela não vai aguentar ficar do seu lado. E ela vai embora. E se você ver, de fato, essas pessoas venenosas, assim, que passam na nossa vida, elas, de fato, vão embora. Vão, porque não ficam. Então o problema não é seu, entendeu? Então você venha... Eu sou legal, você com todo mundo. E o que eu tiver pra dar, eu vou dar. Exato. E você vai embora com o que quiser pegar. Foi engraçado você falar isso, porque a minha psicóloga falou... Agora eu lembrei esse negócio de ser muito legal e tal. Muito das minhas amizades mesmo. Mas aí são amizades mesmo que eu falo. Que ela me assistiu também no Big Brother. Também teve isso. E é muito doido, não? Essa psicóloga te assistiu, então... Imagina. E ela viu... Já sai lá no... Cada um ano de anotação. Sendo aqui. E ela viu o quanto eu sou muito... Muito fiel e leal às minhas amizades. E o quanto isso também, né... Ter isso tanto, assim, dentro de mim, também pode ser prejudicial. E ela falou... Mas isso não é um defeito seu. Você dar tanto pros seus amigos. É só você saber escolher para quem dar. Quem dar. Entendeu? E quem... E quem... Você saber disso na sua vida. Não necessariamente no programa. Porque na minha vida eu passava por muitas coisas, assim... De, tipo, me doar muito por amizades. E me doar muito pras pessoas. E querer muito estar ali. E às vezes não receber... Em troca, que também não era uma coisa que a gente faz pra receber, né? A gente faz genuinamente. Mas que às vezes me magoar, me decepcionar e tal. E é uma coisa que eu trabalho muito, assim... De aprender a remanejar as prateleiras na minha vida. De quem merece estar em determinado lugar. E aí me doar. Porque não é um defeito você dar muito amor. É só você saber direcionar isso. O problema é que as pessoas não sabem receber, né? É, exato. Eu sei que esse vídeo já valeu... Já valeu a sua inscrição, tá? Já temos aqui duas consultorias com psicólogas. Coaching. Tá? Psicólogas de tabela, né? É. Eu fiz de um período de psicologia, pra quem não sabe, ó. Era meu sonho, sabia? É? Fazer, aham. Eu acho que você ia amar, sabia? Pelo pouco que a gente conversou aqui. É muito legal. Então, só que eu absorvo muito. Nossa, eu ia chegar em casa com problemas de todo mundo. Não, é. Tem isso, mas... Mas eu acho que durante a faculdade você aprende a... A separar. Nossa, eu amo. Eu acho. Mas a minha psicóloga, eu vou falar, ela é uma... É tipo assim, aquela pessoa que ela... Ela percebe que tem alguma coisa acontecendo, ela fala... Me liga a qualquer hora do dia, sabe? Tipo assim, aquela pessoa que... Ah, que legal. Que é muito... É muito bom, assim. Sim, também. Você é um livro aberto inteiro pra ela, né? E é diferente, né? Eu falo muito pra ele. É muito diferente você conversar com uma psicóloga, né? Com um profissional e conversar, tipo assim, com as suas amigas. Porque os seus amigos são... Que é uma conversa gostosa, acho que a gente deve... Eu tenho amigos psicólogos, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, tem que... É diferente, é um lugar que você... Primeiro, você tem que se sentir seguro de falar as coisas com o profissional. Você tem que sentir confiante pra você poder abrir, compartilhar. E tem que estar muito comprometido com o seu processo, né? De cura, porque não adianta você fazer terapia e você não tá comprometido, querendo, sabe? Ou falando a verdade, ou... Porque senão você manipula também, né? Para! É um grande mentiroso! Pra você, pro seu psicólogo. Gente, isso rola muito, tá? Tem uns ex meus que eu falo, não é possível que esse menino faz isso. Não, você não ia. Eu falo, não, não ia. Eu falo, você mente pra ela. Porque se ela tá falando que isso tá certo, ela tá muito louca. Ela comprou o diploma, né? Já descobrimos aqui quem é a Bruna Grifão.